Se honrar, Mariela del Barrio Abandonado, preciso que me dê a maior quantia possível em dinheiro, por favor A mamãe mudou muito desde que você falou com ela, ela está irreconhecível É, é outra pessoa, até está cantando, há muito tempo que ela não cantava É, ela está mais carinhosa comigo e tudo que eu peço ela diz sim Que bom, você vai àquela festa que te convidaram? Vou papai, e conto com vocês É melhor contar com sua mãe, que é mais difícil de conquistar Eu já conquistei, papai, eu disse que ela não me nega mais nada Eu quero comprar um vestido lindo para esse dia Compre o que você quiser Diga à sua mãe que não se preocupe com as despesas, que eu quero ver você, é muito bonita E ela também, é claro Obrigada, papai Eu vou falar com ela, hoje à tarde eu quero ir comprar o vestido Nandinho? Sou eu, Maria Estou estudando? Ai, que coisa boa Ai, meu amor, eu não paro de pensar em você Por quê? Tudo é muito pouco para o que você merece Nando Meu amor Como eu te amo O que é isso, meu Deus? É Assim que o meu marido e a minha filha saírem, eu vou te ver, tá? Até logo, meu filho Não foi hoje ao colégio? Não, mamãe Eu vou sair com você Imagino que não tenha nenhum inconveniente em eu ir com você, mamãe Não Não, claro que não Mas onde eu vou é muito chato, minha filha E aonde vai? Bom Por aí Boas lojas, hospital Eu não vou achar chato, não se preocupe Posso ir? Claro Se quiser, vem comigo Tem certeza, mamãe? Sim, vamos Você está de mau humor? O que você tem, Tita? Nada, e você? Não, eu estou muito contente Eu já vi Vamos então Eu vou aproveitar para comprar um vestido para essa festa que eu tenho Ah, então espera que eu vou subir para pegar os cartões de crédito Porque eu não tenho dinheiro suficiente Eu volto logo Nando Nando, sou eu, Maria É que Com certeza não vou poder ver você hoje Apareceu um problema assim de última hora E... É, me desculpe, Nando Amanhã eu te conto, tá? Estuda E pensa muito em mim Eu vou ligar para você depois Quando eu voltar, tá? Até logo Oi, Carlota, tudo bem? Bom dia Bom dia, senhora Tenho uma amante Minha mãe tem uma amante Ai, mas que nojo Que vergonha Tita Tita Onde você está, Tita? Tita Mas onde se meteu? Onde é que está essa menina? Ainda há pouco eu a vi entrando no quarto, senhora Avisa ela que já vamos, Carlota Mas o que aconteceu? É, melhor a senhora ir ver Parecia muito estranha Estava com os olhos inchados Inchados como se tivesse chorado bastante E mais E mais Tita 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 Tita, eu sei que você está aí Me responde, filha O que você quer? Vem pra cá, meu amor Não, eu não vou Vai você sozinha onde quiser Tita Tita, mas o que é que você tem? Sinto pela sua voz que você andou chorando Eu não tenho nada e não quero mais ir com você Abre aqui, Tita Já disse que eu não quero abrir Me deixe, vai embora Vai cuidar do que é seu Eu estou mandando você abrir a porta Está me ouvindo, Tita? Eu estou mandando O que é que você tem, filha? É que eu mudei de ideia Por que estava chorando? Não estava chorando Você acha que alguém feliz como eu teria motivos para chorar? Por acaso, não tenho tudo o que poderia desejar? Graças a Deus Felizmente você tem Bom, então vamos logo, meu amor Não entende, eu não quero ir E o seu vestido? Não me interessa mais O que é que você tem, Tita? Me diz Nada, vai embora Me diz o que aconteceu Eu não quero dizer O que aconteceu com ela? Não quer me dizer, dona Vitória Mas não entendo Combinamos que ia sair comigo para Para comprar um vestido E de repente ela me disse que não vai mais E chora E grita E não quer me dizer qual é o problema Acha que Penélope disse alguma coisa a ela? Não, não, não Espero que não Alguém falou por telefone com a Tita, Carlota? Penélope Nem sequer telefonou E se ligasse Eu não teria passado a ligação para a Tita Então por que a Tita está sem? Isso A senhora deve saber, dona Maria 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 A senhora deve saber, dona Maria